Eu só pensei em nós Pra resumir uma vida inteira E mesmo que você não queira mais ouvir minha voz Novamente eu vou pensar em nós por uma vida inteira O que se passa na sua cabeça? Quer ser caça mas não quer ser presa Dança pra mim em cima da mesa Meu carnaval é dessa globeleza Fica muda e não quer mudar Disse que nunca mais vai dar pra ser fácil assim Traga pra sua alma Fumaça que acalma Tenho pressa, confessa Entre nós nada fica em conversas Quero ela ao avesso ou inversa Faça um verso pra gente no vessa Um terço da terra no pingo da vela Que queimou o colchão que eu tinha na cela É difícil recusar quando você me liga Sabe como essa voz é covardia Alucinado no teu beijo Viajando nos teus cachos Te quero logo do meu lado Deixa falar esses arrombados Então deixa as crises de lado Os erros deixa pro passado Já não importa que foi o errado Se foi dedo meu apontado Esquece se fui criticado Fiz isso pra tá do teu lado Fiz isso pra tá do teu lado Quero que saiba que essa brisa aqui não tem fim Quero uma seda que demore a queimar no fim Quero que vire fumaça Tudo que nos faz atrasar E o que elas falam é o de sempre Só pra você me deixar Quero que saiba que essa brisa aqui não tem fim Quero uma seda que demore a queimar no fim Quero que vire fumaça Tudo que nos faz atrasar E o que elas falam é o de sempre Só pra você me deixar Sai, não tem mirada Sai, amor Não Amor